Uma pesquisa de mercado realizada pela CDL de Uberlândia apontou que 60% dos lojistas entrevistados estimam um crescimento de até 20% nas vendas, em relação ao mesmo período de 2010. Os empresários acreditam que os itens mais escolhidos para quem vai presentear as mães são as roupas, calçados e acessórios. As floriculturas também esperam faturar muito. Para isso, a promessa é horário estendido de funcionamento em várias lojas e promoções.